Chico Lama E ainda vem com essa cara de pau E dizer que agora Ele Viu? Fala mal do Lula Viu que o meu fã cai É verdade, a Copa deu emprego Falta essa hortelaria Pode falar Chico Ficou nervoso E agora Ele vem com toda essa Cara de pau em falar tudo isso Eu estou achando que ele quer voltar Ao poder É para novamente trazer Os 39 Os 40 ladrões do Alibaba Porque foi isso que aconteceu Nesses 14 anos do governo Da esquerda Levando dinheiro para Cuba Levando dinheiro para Venezuela E tantos outros países E que esse dinheiro nunca mais voltar E só que esse dinheiro lá fora O senhor não sabe As construtoras faziam as obras lá As construtoras amiguinhas do Lula E da sua turma E da sua turma Então vim agora Dizer que quer tirar o povo da miséria Nós temos hoje 12 milhões Desempregados Quando a Dilma Foi expulsa Tinha quase 15 milhões Desempregados E ainda essa turma Parece que todos tiveram o Covid Que a memória está esquecida Que nós estamos ainda Dentro da pandemia mundial Em que todos os países do mundo Estão tendo dificuldade Não só o Brasil não Aí vem esse cara de pau do Lula E dizer que vai ser a salvação da pátria Ele quer nos tornar uma China Mas você sabe qual é a China? Que você não tem direito a falar Você não tem direito a reivindicar Você não tem direito a nada Acabou Acabou